Boa noite, eu sou o Pedro, sou médico de família e comunidade, e vou estar falando com vocês aqui sobre abordando saúde sexual e reprodutiva em uma escola de ensino médio do Distrito Federal, um relato de uma incrível experiência. Começando, a gente sabe que a adolescência é um período de experimentação da sexualidade, onde a sexualidade vai se encontrar mais aflorada, dessa forma pode haver práticas sexuais desprotegidas, levando a infecções sexualmente transmissíveis, ISTs e gestações indesejadas. Percebe-se que o desconhecimento sobre o próprio corpo, sua sexualidade e vulnerabilidades da adolescência estão relacionadas a tais eventos. Portanto, torna-se necessário a realização de ações educativas neste público para promover sua saúde sexual e empoderamento sobre seu corpo e sexualidade. Nosso trabalho teve como objetivo relatar a experiência dos residentes como facilitadores na ação educativa sobre sexualidade em uma escola de ensino médio do Distrito Federal. A ação educativa sobre sexualidade na adolescência com as seis turmas do ensino médio do colégio aconteceu em dois momentos. No primeiro momento, seria realizada uma caixa de perguntas para que os adolescentes escrevessem suas dúvidas sobre saúde sexual e que seriam sanadas ali. Em um segundo momento, ao se sentirem mais à vontade com a equipe, perguntariam diretamente e seria realizada uma roda de conversa. As dúvidas não sanadas seriam respondidas posteriormente e enviadas à direção do colégio. Resultados e conclusão. Foram um total de 88 perguntas escritas e colocadas na caixa de perguntas. Ainda nesse primeiro momento, os adolescentes sentiram a vontade e começaram a perguntar diretamente para os residentes facilitadores da ação, tornando que seria um primeiro momento teórico de responder perguntas da caixa em uma roda de conversa. As perguntas que não foram respondidas na caixa de perguntas foram sanadas no Google Forms. Os adolescentes são muito interessados, mas foi percebido que tem pouco ou nenhum momento que possa falar abertamente de sua sexualidade com profissionais. A gente sentiram muita vontade e ficaram muito felizes com a ação, visto no feedback final positivo que foi feito. Obrigado. 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 Obrigado.